Agradeço pela oportunidade de participar da celebração de aniversário do PCdoB. Cumprimento a todos os dirigentes, militantes, simpatizantes e colaboradores do partido. O PCdoB, ao longo de todos esses anos, se constituiu como uma espécie de escola, onde ensinou o valor da justiça social, da defesa da democracia e de viver por um ideal. Esse é um momento difícil da história do nosso país, onde temos uma grave crise de saúde pública. Estamos perto de chegar a mais de 300 mil mortes, além da grave crise econômica que tem deixado as pessoas sem condições de ter um trabalho, uma renda que possa alimentar as suas famílias. Nós estamos aqui, nesse momento difícil, fazendo uma celebração de aniversário, mas também reafirmando o compromisso na luta por um modelo de desenvolvimento que promova a justiça social, a proteção do meio ambiente, a defesa da democracia, o respeito à diversidade e à dignidade humana. Que vocês todos possam celebrar nesse momento de grandes desafios para o Brasil e o mundo e eu desejo que todos possam continuar firmes, construindo novos caminhos e novas maneiras de caminhar, como diz o nosso poeta Tiago de Mello. Um grande abraço, boa celebração!